Deixa-me só confirmar aqui o foco, mas espera aí, acho que está focado. Cenas? E tem crédito e escatei o quadro de consultório? Ação! O fígado localiza-se aqui. Você sabia que o fígado é o único órgão que se regenera? Você sabia que pode doar todos os meses um pouco do seu fígado? Não há problema, porque ele voltará a crescer. E a sua conta bancária também. Feito. Deixa-me ver lá. Deixa-me ver. Um dia.